Fala ai galera e quem ta fazendo graxa games pro nosso primeiro video de tankonline isso, nosso primeiro video de tankonline deixa eu entrar na minha conta galera vou falar um negócio pra vocês eu não vou começar do zero do tankonline porque eu demorei um pouco de tempo pra chegar nessa minha patente que é essa aqui ó essa aqui ta o cerco eu demorei muito pra chegar nela então me desculpe se vocês não, se vocês quiserem que eu comece os dois do zero coloca nos comentários beleza vamo vamo ver aqui quem dos meus amigos estão online ó o cara mandou a apresentação vamo ver galera ó vou dar um corte rápido e quando começar a batalha eu volto beleza falou vamo ai galera vamo ai galera vamo que foi vamo 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 va vamo vamo prior não iba não cê que niff Nunca foi isso que eu queria dizer galera, eu vou tentar postar um vídeo por dia, porque vocês falam ah Crash, um vídeo por dia é muito bom, galera na minha região tem muita internet boa cara, eu tenho quase uma internet boa, preciso dar um like por favor galera, ajude, ela vai ter uma qualidade melhor aqui. Tá galera, ai vocês vão ter vídeos melhores né, então vou meter bala, um cara já vai capturar a bandeira, esse cara aqui deve ser bom galera, uma coisa importante, pera é, vocês querem que eu trago séries, as séries, todas as séries se quiser de Need for Speed, isso aqui é a capinha do Need for Speed 1 e é o Need for Speed 2, vocês querem que eu trago também isso aqui, é o Secomba, parte 4, é muito legal galera, já joguei, recomendo, é para Playstation 2, tá galera, vocês ajudarem também, eu compro, vocês tem que ajudar na divulgação do vídeo, poste no Facebook, por favor, por favor, por favor, vou trazer mais jogos e com melhor qualidade, para vocês, tá beleza, então, curta o vídeo ai, e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.